Eduardo Pierre, de 6 anos, é um dos sobreviventes do terremoto que atingiu o Haiti na semana passada. A mãe tinha mandado o menino para o país junto com familiares enquanto ela terminava um curso de enfermagem em Nova York. A casa de três andares onde eles viviam, na capital Porto Príncipe, foi totalmente destruída. Durante três dias, Elliot não sabia se o filho estava vivo. Soube que eles estavam bem, que estavam nas ruas, mas graças a Deus estavam bem. Mas é muito triste porque tem outros familiares que morreram. Por ser um cidadão americano, autoridades enviaram Eduardo para Orlando e, com a ajuda do Centro Comunitário Cha Pailu, ele foi para Nova York, onde se reencontrou com a mãe. Outros haitianos que vivem no Brooklyn estão desesperados atrás de notícias de familiares. Gostariam de saber como trazer os filhos para os Estados Unidos. Expliquei que quem tem cidadania, quem é cidadão americano, tem prioridade. Outros haitianos que estão no país ilegalmente vêm tirar dúvidas sobre seu status. O Departamento de Segurança Interna anunciou que haitianos que entraram nos Estados Unidos até 12 de janeiro terão visto o temporário de 18 meses. Mas isso não se aplica aos refugiados no Haiti que estão tentando entrar no país. Não nos sentimos bem, não conseguimos dormir, não sabemos como estão nossos familiares. Temos um lugar para viver aqui, mas eles não têm onde dormir. Só quero saber como posso ajudá-los. Autoridades acreditam que 45 mil cidadãos americanos ainda estão no Haiti, com prioridade para retornar.